Oi professora, desculpa da brincadeira passada, agora vamos falar sério, principalmente sobre as novas tecnologias para a nossa área de atuação. Elas são muito importantes, é muito importante fazermos uso dessas novas ferramentas para tanto, necessitamos de um grande esforço para aprender, porque tudo que é novo nos causa medo, principalmente fazer isso que eu estou fazendo agora. Sem querer, querendo ser bons profissionais, temos que ir à luta e buscarmos meios de aprimorar nossos conhecimentos, levar uma aprendizagem significativa para os nossos alunos, uma aprendizagem de qualidade, onde possamos usar as novas tecnologias para o bem dos nossos educando, fazemos com que eles aprendam e aprendermos também junto com eles, porque ninguém conhece tudo, todos nós aprendemos cada dia um pouquinho. Acho que sobre as novas tecnologias, dentro da minha área de atuação, a influência dela é muito grande. E espero que ela me ajude a contribuir para o aprendizado dos meus alunos. Obrigada. 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 Obrigada.